Nós vamos conhecer no programa de hoje um pouco do mundo da arte marcial. Eu estou falando do jiu-jitsu e a difusão dessa modalidade para o estado de Rondônia, com atletas que representam o estado em competições nacionais, por exemplo. Vamos à reportagem aqui da nossa Rondovisão TV para você conhecer um pouco mais sobre esta modalidade esportiva. Quem decide praticar jiu-jitsu não está entrando em apenas um universo de defesa pessoal, mas em uma realidade que vai trazer inúmeros ganhos para o corpo e a mente. Afinal, trata-se de uma arte marcial completa. E foi nessa paixão conjunta em que dois irmãos gêmeos ingressaram na Academia Olímpicos e fortaleceram projetos sociais importantes em Porto Velho, levando esse esporte para a vida de várias pessoas. Um dos benefícios que a gente consegue mostrar diante do projeto é tirar a criança da rua, é tirar a criança de um cenário mais hostil e mostrar para ela uma qualidade de vida e um meio que ela pode começar a criar uma rentabilidade, que é viver do esporte se tornando professor, se tornando atleta profissional. E com isso a gente conseguiu ver que o rendimento escolar dessas crianças começaram a melhorar. E como fala esse professor? Através desse projeto, que tem como nome Leão de Judá, realizado na Zona Leste da capital, e tem ganhado força mostrando que, através do jiu-jitsu, crianças aprendem técnicas e superam seus limites. Muitos valores são aplicados nos treinamentos, como ter resiliência, saber pensar sob pressão e também ter capacidade de superar, e através de projetos sociais que são diversos sonhos realizados. A criança que morava totalmente na periferia, que não tinha acesso nenhum a sair da cidade, e hoje, através de um projeto do governo, ela consegue fazer com que ela possa conhecer um estado diferente, uma cultura diferente, ser campeão e fazer com que ela possa mostrar para outras crianças o exemplo que ela está se tornando. E além de projetos, os dois irmãos têm sido medalhistas e representando o jiu-jitsu para o mundo através de competições que têm um reconhecimento muito forte na vida de seus alunos. Para a gente é engrandecedor, né? Uma experiência ímpar, uma experiência que é difícil a gente contar, a gente tem que viver cada momento ali na beira do tatame. São essas experiências que levam a gente para um outro patamar. E de extrema importância, né? Para que a gente possa melhorar o nosso jiu-jitsu do estado de Rondônia. E essa difusão de extrema importância que leva esse esporte além de outros patamares, e trazendo experiências e realizando sonhos de diversos atletas. Quando a gente chega num projeto social com a medalha de ouro, a gente sabe a notoriedade que a gente tem dentro do tatame. E a gente faz o possível para carregar esse fardo de campeão, de ter a disciplina do dia a dia, para a gente mostrar que são desses tatames daqui da região norte, daqui do nosso estado, que saem campeões da vida. E até eu vesti o kimono e entrei no tatame. Vi bem como o esporte é importante e traz diversos benefícios. Até quando você ganha do seu adversário? Eu dedico a minha vida ao jiu-jitsu. Eu cheguei hoje na academia às 6 horas da manhã para treinar, dei minha aula e hoje eu vou sair 10 horas da noite. Feliz da vida e amanhã a mesma rotina. Eu amo fazer isso. Pois é, está aí uma das modalidades esportivas que muitas das vezes a gente acaba nem assim dando a devida importância. É uma modalidade olímpica e que é importante a gente falar sobre isso para despertar o interesse nessa garotada, de querer fazer algo que seja saudável e que realmente ocupe a mente de forma que a pessoa possa também se aculturar com outras filosofias. E as artes marciais têm uns princípios que são bem relevantes e vale a pena sempre estar compartilhando isso. Obrigado.